E aí, pessoal, aqui é Amtobar e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Cid Scalise, nossa cidade do Campos aqui, pessoal. E eu finalmente achei um nome que eu gostei, assim, nos comentários, né, eu fui dando uma olhada em todos. Eu gostei de São José dos Campos, baseado aí numa cidade brasileira, né? Mas eu gostei do, eu gosto de cidades, eu gosto de nomes com trocadilhos, sejam comigo, sejam trocadilhos com o conteúdo que a gente tá fazendo. Continuar aqui dando aquele tourzinho, né, que eu terminei fazendo no episódio passado, que eu sei que muitos de vocês gostam de dar uma olhada nas cidades mais de perto e tudo mais, né, principalmente pra ver os detalhes da cidade, assim, que vai crescendo. Então temos nossa viaduto principal, que eu curti bastante, e a área da cidade antiga, né, que aqui vai ficar principalmente casas baixas, né, de baixa densidade, eu não pretendo fazer casas de muita, de alta densidade, não, pra não ficar, é, essa área aqui ficar um pouquinho mais antiga, né. Aqui nós temos nossa praia, entre os episódios eu coloquei mais algumas pedras, alguém me teve uma, me deu uma ideia pra fazer um quebra, quebra correnteza por aqui, aqui, eu gostei, eu fiz muito mais pedra de cá e tal, daí ficou essa área aqui um pouco mais, é, um pouco mais convidativa pra você tomar um banho aqui, porque a correnteza aqui não é tão forte, por exemplo, igual ali, né, então acho que, ah, você não vai precisar ser o super-homem pra nadar, ao contrário, por exemplo, dessa praia aqui, que acho que é impossível nadar aqui dentro, mas enfim, whatever, né, se aí não vem ao caso. Falar nisso, eu acho que eu tinha, eu tinha um monte de coisa de praia, só que eu acho que, eu tenho que ver, eu tinha um monte de, de oficina, de itens da oficina de praia e tal, mas aparentemente, nem sei aonde isso foi parar. Tá, outra coisa que a gente começou a fazer no episódio passado, né, foi aqui a, a linha de trem, tá, no momento a gente tá fazendo a linha de trem bem básica, seguindo daqui, indo pra faculdade, parando ali, tá, eu podia fazer uma linha direto, né, daqui pra faculdade, talvez fosse interessante. Eu vou fazer agora, e eu já fiz aqui uma linha, uma, uma estação de trem, pra poder parar pra cá, né, aqui vai ser minha área de mineração, eu vou, pretendo fazer uma mini cidade aqui, pra desenvolver, né, tipo, meio que ligado a, a essa área de mineração, como se, tipo, a empresa de mineração veio pra cá, o pessoal começou a morar e tal, começou a fazer uma casinha, umas casinhas por aqui, daí eu vou colocar uma linha de trem, daqui até essa área principal. Eu queria muito fazer uma linha de trem aqui no meio, mas eu teria que demolir muita coisa pra fazer, e eu acho que não vai ficar legal. É, e essa linha de trem ali, vocês vão ver que vai ficar bem bacaninha também. Outra coisa que eu já quero fazer agora, antes de começar, começar o episódio com ela, é fazer uma linha de trem, uma linha não, né, uma estação de, é, de trem de carga. Isso é uma coisa que a gente precisa muito aqui. Eu não sei exatamente como que a gente vai fazer. O ideal seria fazer uma linha, uma rua, inclusive aqui, de uma mão. É, saindo... Vou demolir essa rua. Ah, galpão de ônibus a combustível. Coloca ele de cá. Vou apagar essa rua de cá. Vou fazer uma linha de trem. Uma linha de trem não, uma... Conexão. Saiu daqui, chegou ali. Isso aqui só vai, é, entrar na avenida, né, isso vai facilitar um pouco. Eu acho que não precisa de... Falar nisso, eu perguntei na live, é, mas na live é um pouco mais complicado, o pessoal me dá ideia na hora, assim. É, eu queria um mod, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu queria alguma rua ou algum mod que permitisse isso aqui, ó. Eu quero fazer uma rua, por exemplo, desse tipo. Fazer exagerado aqui, ó. Essa rua é enorme, mas só pra demonstrar. Tá uma rua aqui, tá vendo? Uma avenida. Pode ser qualquer avenida do jogo. Pode ser as normais, desse tamanho aqui. Contando que tenha, é uma mídia no meio, né, uma coisa assim, ó. Essa, essa, esse bloqueio é central aí, esse canteiro central, que a gente chama de canteiro central. Pode até ser essas assim, ó. Mas o que que eu quero? Eu quero que uma rua que entre ou saia daqui, pode ser uma dessa, né? E aqui. Eu não quero que esse, essa parte aqui, ó, fique desse jeito. Eu quero que essa rua, ela entre e saia só pra quem tá desse lado. Ah, mas tá, mas dá pra você usar mod, dá pra você usar isso aqui, ó. E fazer com que aqui só vira, e aqui só vai pra frente, e aqui só vira pra esse lado. Então o pessoal daqui não vai virar pra lá. E aqui também só vai pra frente, só vai pra frente. Dá pra usar assim. Não, eu não quero ficar usando esse, esse mod assim, sabe? Pode até usar um mod, pode até ter uma, uma ferramenta assim, parecida e tudo mais. Mas o que eu quero é que a rua em si, ela não tem essa divisão aqui, tá? Ela continue normal. Olha isso aqui, ó. Eu quero que essa central aqui, esse canteiro central, ele continue até lá na frente pra isso aqui só entrar na avenida, só desse lado da avenida, entendeu? Se alguém tiver algum mod desse, se alguém souber, se alguém conhecer, por favor, me diga nos comentários, por favor, me mande lá no Discord, porque eu tô bem afim de saber uma rua que não quebre essa, essa, essa continuidade aqui, tá vendo que quebrem todos? Ah, mas dá pra você tirar a, a faixa de pedestre aqui e tal. Realmente dá pra tirar a faixa de pedestre, mas por exemplo, tirei com o mod, ele não tira a faixa, né? botão direito. Ele não desaparece a faixa, eu acho. Eu quero que o gráfico fique beleza e a utilidade da rua também fique desse jeito. Eu acho que fazendo isso, eu poderia fazer algumas ruas melhores aí na, na minha cidade, mas eu realmente não queria essa, essa desconexão aqui, ó. Nesse caso aqui, tudo bem, porque essa rua realmente é pra ir pros dois lados, mas, enfim, nos casos mais, nos casos onde isso realmente importa. Então, conexão aqui, básica. Essa aqui vai ser a minha saída, o meu, a minha linha ferro é de saída, né, no caso. É, de saída da cidade. Por que de saída da cidade? Porque talvez eu faça outra, é, talvez eu faça alguma, por exemplo, aqui no canto, pra poder levar itens da área industrial pra uma área comercial, por exemplo, fazer uma linha de, uma linha férrea daqui, até mais ou menos aqui, por exemplo, ou até aqui, assim, pra poder, é, escoar essa, esses bens industriais pela rodovia, pela ferrovia, pra evitar que os caminhões utilizem a rodovia, assim. Apesar de que a, a malha rodoviária da cidade tá melhor, porque eu já tô fazendo ela pensando na, na rodovia aqui no meio, né, eu acho que fica um pouco mais interessante, é, pro tráfego, tanto assim que o tráfego aqui, ó, no geral, tá 32% e tá bem pouco utilizado mesmo, eu acho que vai ficar mais equilibrado ainda à medida que a gente vai construindo. Então, beleza, isso aqui no caso vai ser só pra gente escoar, é, os bens aí da nossa indústria pra fora. Essa área aqui, obviamente, precisa de uma nova conexão, faz, eu pensar aqui como que eu faço esse aterro, eu queria fazer ele de cá, apesar de que é usina geotérmica, né, não precisa ser, primeiro que eu não posso mover sem o mod, eu dei esse, o negócio assim me força a usar esses mods aí que são meio quebrados, é, coloca então esse aterro, podia colocar ele de cá, assim, mas aí vai conectar, bom, whatever, vai ter um pequeno problema pra passar aqui, aí outra coisa, essa coisa ali, não lembro exatamente onde ela entra, é, eu tenho que trocar aqui, eu tenho um mod que troca a entrada e a saída desses, dessas, dessas estações de carga aqui, porque, do jeito que tá, o padrão, o carro entra por aqui e sai por aqui, e aí quando você faz a rua nesse sentido, fica bugado, né, fica trocado, e aí eu não quero fazer isso, então, coisa básica aqui, beleza, a gente vai fazer a outra estação de trem ali na frente, minha demanda de residencial tá bem alta, vou colocar aqui mais algumas casas, nessa área, essa área de cá, pra fazer de cá também, colocar um pouco de comércio de alta densidade, os cantinhos ali e tal, e, eu posso colocar muito comércio de alta densidade, porque senão eles ficam bem bizarros, outra coisa que o pessoal costuma pedir é TI, comércio, escritório de TI, só que os escritórios de TI eles vão muito altos, muito, 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 muito altos, não justifica, eu acho, cadê, finalmente está entrando aqui, o pessoal está entrando por aqui, e saindo por ali, então, quando isso aqui começar a ficar bem movimentado, o fluxo vai ficar otimizado, ninguém vai cruzar o caminhão pelo lado errado, e aqui os trens vão sair pra outra, pra exportar, que vai fazer dinheiro pra gente, e está de boa, tá, então é o seguinte galera, aqui eu quero fazer uma nova, um novo bairro, tá, eu quero expandir esse bairro aqui, pra crescer pro resto dessa universidade, e também quero fazer de cá, vamos fazer de cá na verdade primeiro, porque eu acho que aqui vai ser um pouco mais, é, não exatamente interessante, mas um pouco mais, necessário, vamos colocar assim, acho que natural, de crescer aqui primeiro, essa é a palavra que eu quero, vamos fazer aqui uma, pode ser uma rua dessa, eu podia mesmo fazer, porque assim, eu estou doido para achar um lugar para colocar essas ruas aqui, só que ela é gigantesca, como você pode ver, mas eu ainda quero fazer algo usando ela, e assim, talvez aqui seja o lugar, na verdade eu acho que o lugar ideal é fazer aqui, é bem melhor, a gente já faz essa normal, de seis faixas, normal não, é, pode ser, vai ser a bonitinha, beleza, e aqui eu vou cruzar, com essa básica aqui, na verdade eu vou fazer uma que tenha ônibus, tem uma dessas aqui, tem ônibus? só tem tram? Ah não, tem ônibus sim, só quando você faz a parada de ônibus, mas tem, faz a avenida aqui, faz a avenida de lá, vai ser uma cidade bem simples, tal, bem, até porque aqui é bem plano, né, não ajuda, a cidade não precisa ser com aqueles formatos loucos que eu faço, não, pode ser bem quadradinha, claro, ainda tem que ter, ainda tem que fazer sentido aqui no, nas conexões, eu não posso sobrecarregar as conexões da, da estrada principal ali, vai, aí, beleza, mais um aqui, mais um pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, é de cá, a gente até pode fazer uma conexão ali, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, fazer uma saída daqui, e a conexão, até posso fazer isso aqui seguindo reto, lembrando, a ideia é que ninguém cruze caminho, ninguém que tá aqui, pra chegar lá, vai pegar essa rua aqui no meio, esse é meu propósito, sempre que eu crio esses bairros, e, é, pro trânsito, no geral, da minha cidade ficar bom, né, fazer simétrico, como eu disse, aqui eu não tenho preocupação de fazer o negócio muito elaborado, porque, a, tem que fazer exatamente o mesmo lugar aqui, né, porque aqui é plano, né, não preciso seguir uma, uma, topografia interessante, nem nada, faz o lado de lá, não preciso conectar aqui no meio, aqui provavelmente eu vou fazer outro bairro bem parecido, na verdade eu já vou fazer, porque aí fica bem, simetro e tal, fica, fica já, só que aqui eu acho que eu não vou conectar, nessa parte aqui não, vai, eles vão ter essa, essa conexão só mesmo, com essa avenida principal aqui, pode, fazer nesse, desse rumo aqui mesmo, pois é, aí eu não vou conectar aqui, para o pessoal ser forçado a utilizar essa rua ali, depois a gente pode fazer algumas conexões e tal, mas via de regra, conexões de pedestre e tal, mas via de regra vai ser só isso aí, e aí, e aí, a ver, a ver, a ver, bom, deixa assim, vai, e aí aqui vamos colocar, casa, de baixa densidade, colocar as casas todas no meio, comércio de baixa densidade, vai ser aqui, na verdade acho que casa vai ser todo o resto dos bairros, fazer uma coisa um pouco mais, só do lado de cá também, eu acho que isso aqui vai ser suficiente, né, esse comércio ali no meio, para isso aí, e aí claro, tem que ter, é, praça, tem que ter essas outras coisas básicas, né, uma pracinha, podia fazer aqui no meio uma rotatória, pra ficar bonitinha, é, vou fazer uma rotatória aqui, conectar isso, 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 e aí, eu acho que eu baixei algumas rotatórias, na workshop, talvez, essa aqui por exemplo é bem legal, só que ela é bem grande, fez meio grande demais, acho que eu tinha que ter feito a rotatória, antes, né, com a anark, eu consigo colocar, mas, essa rotatória aqui, é relativamente pequena, mas com a anark, dá pra colocar ela, e apagar, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, reconecta, essa, 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 e essa, e essa, e aqui no meio, em vez de ser uma rotatória dessa simples, faz uma rotatória, dessa, que você quer três faixas, tá, vai, e recoloca, óbvio, na verdade, aqui no meio, não vai ter, beleza, legalzinho pra esse tipo de bairro aqui, claro, eletricidade e tal, mas vai conectar daqui a pouco, ó, termina de, só força a conexão ali, água vai faltar, bom de fazer bairro assim, reto, que é uma maravilha, é por conta disso aqui, ó, você simplesmente faz, dois duzentos, traz dois duzentos, você não precisa ficar muito, pensando muito nesse, vai dar, dar o espaço e tal, você simplesmente, puxa da onde você já fez, faz reto, e aí já vai cobrir tudo, sem preocupação nenhuma, tá, pequena cidadezinha, eu ainda voltei aquilo ali, pra o pessoal ir voltar, deixa eu voltar a colocar alguns parques, por exemplo, parque pra cachorro, parque subúrbio, tiro o Anark, por enquanto, é jardim botânico, dá pra colocar, por exemplo, aqui, aqui, tem que colocar a escola também, obviamente, escola de lá, e outra escola de cá, é uma escola de ensino médio, pode ser mais no meio, podia ser, pode ser aqui assim, não, aqui, é, clínica, tem que acabar aqui, não é possível, clínica na avenida, um negocinho desse, de crematório, coloca o outro aqui no canto, bombeiro, na avenida, e polícia, na avenida também, perfeito, acho que aqui, o nível, né, de felicidade, o nível de, 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 de valor de terreno, provavelmente já tá bem alto, faltam umas pracinhas a mais e tal, mas, dá pra colocar algum monumento ou outro, o que que é isso aqui? Uma coisa aleatória que sobrou dos modos que eu sempre usei, estátua da liberdade, mercado de inverno, que da hora, só que, será que ele tem, tipo, uma aparência de inverno, shopping center, apesar de que, cidade desse tamanho, uma, vilazinha desse tamanho aí, não rola um shopping, rola um cineminha, cinema na avenida principal, nossa, perfeito, cabendo aqui, cineminha pra aumentar, o valor do terreno, bem preocupado com isso aqui, preocupado não, porque não tem, necessidade por enquanto, mas eletricidade precisa, para chegar aí, com certeza, faz até aqui, faz daqui, porque fica, já fica a passagem perfeita, então aqui vai subir, número de pessoas, tal, é, podia ter umas linhas de ônibus, com certeza, está faltando aqui, trabalhador, eu vou colocar umas linhas de ônibus, acho que isso aqui fica, adquirir uma nova linha de cá, passa, aqui, por aqui, chega, cai de cá, daí volta, essa é uma linha, é, central, e aí, eu vou colocar uma linha, é, passando aqui nos bairros, de cá, tá, 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 vou de cá, e eu fazer outra, é, só que no outro sentido, esse aqui, o outro ponto é aqui, né, tá certo, pra cá, pra cá, daí vai no mesmo, mesmo trajeto, só que de trás pra frente, duas linhas simétricas, bacanas, eu acho que ainda podia fazer, é, vou, vou puxar um ponto pra cá, e outro ponto pra cá, e aí, essa linha verde, eu vou tirar, esse ponto daqui, esse ponto daqui, deixar só o ponto ali, ponto aqui, e depois o ponto lá na frente, tá, só que também precisa de, é, do pessoal vindo, né, por isso a gente vai estabelecer, essa linha de trem aqui, bora fazer, essa linha de trem, acho que vocês vão curtir, vou usar uma, uma, um estilo diferente de, de linha aqui, é, que é esse aqui, que eu baixei pra uma cidade anterior minha, eu acho que fica muito legal, é tipo uma, a, parede assim, daquelas antigas, sabe, eu acho que isso aqui, ainda devia ter, um pouco mais de gradiente, mas depois a gente, trabalha isso aí, e aí aqui, claro que eu vou precisar do ar, que isso não vai bugar, mas a ideia é, fazer uma, uma passagem aqui, o ideal, talvez fosse fazer, isso aqui duplo, né, mas não, já que coube aqui, a avenida inteira, a rodovia inteira, talvez eu faça, uma pequena depressão aqui, acabei, daí aqui coloca, reto, até, encostar aqui, não, tem que ser um pouquinho menor, eu vou também, ele ocupa um espaço, né, aí tirou pra cá, fez a passagem, e aqui vai conectar lá na frente, daí assim, em vez de fazer, isso aqui uma, só que aí eu tinha que fazer aqui, o bairro primeiro, só que era a hora, de eu fazer o, o que eu queria, de pegar aquele, tipo, o mod que eu, aqui pra vocês, eu vou fazer a conexão só, só aqui no meio mesmo, mas não é essa, não é essa rua que eu quero não, eu quero uma rua mais normal, se eu conectar aqui no meio, deu certinho, perfeito, só que eu não quero fazer, só que eu quero fazer, algo assim, diferente, como eu gosto, de sempre fazer, é tipo, ocupa o mesmo espaço, e não tem ninguém chegando aqui, de maneira, bizarra, isso aqui vai conectar ali, ou não, vou conectar de cá sim, aqui faz uma passagem, pra cá, tem que conectar aqui, nessa avenida aqui de novo, mas, não sei aonde, aqui não vai ser, pode ser algo aqui, e aí, aqui eu vou fazer uma, uma curva, até podia conectar, por exemplo, fazer uma, uma reta, aqui assim, conectou ali, conectou de cá, uma coisa aqui no meio, tem que ter, né, se conectando exatamente ali, ali, a gente pode deixar um espaço, maior, colocar umas árvores, e tal, tipo, deixar o espaço, da universidade, uma conexãozinha aqui, já que eu não vou, passar nada aqui mesmo, tá, agora o desafio é, colocar, esse trem, passando aqui no meio, não sei, se é uma boa não, tô achando agora, que do jeito, que eu fiz isso aqui, é, vou conectar ele, mais ou menos assim, ó, paralelo, a essa rua, Madison, assim fica melhor, e vai um pouco, em direção, ao plano original, que eu tinha, para essa, para essa ferrovia, que é passar as coisas aqui, um pouquinho mais abertas, assim, tá, daí, eu vou primeiro fazer, essa, as conexões aqui, que eu acho que fica melhor, um, page up, não sei se eu faço, só esses arcozinhos, menores, assim, provavelmente, eu vou conectar, por fora aqui, ó, aqui, faz bonitinho, e aqui, também, e aqui, fosse, provavelmente, eu vou ter que abaixar, a altura desse, desse trilho aí, mas, não, 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 vai até ali, é, o ideal aqui, pelo jeito, é fazer uma, uma maior dessa, mesmo que não, faça muito sentido, tipo, eu acho que alguns caminhões, vão bater aqui, e tal, tá, daí, só terminar de fazer, essa, conexão, até, fica interessante, porque, tipo, fica, esse, como se fosse um muro, né, separando aqui, a cidade da universidade, do resto da cidade, ficar, fazer a mesma coisa, puxa, aqui, começa a fazer a curva, não, diminuir o mínimo possível, engraçado, tá, indo até, lá na frente, declive, tá sendo muito, muito suave, o que eu acho, muito bom, mas, nessa situação aqui, eu não quero um declive, tão suave, talvez seja o tipo, de rua aqui também, né, se eu baixar tudo assim, não, aí fica bugado, do mesmo jeito, assim já fica legal, a gente baixa, chega até aqui, aí conecta, a única coisa ruim, desse layout, pra começar, eu fiz bagunça aqui, né, a única coisa ruim, desse layout, é que a, tem que fazer do outro lado, também, né, que saco, velho, quando você coloca, tem que ser, tipo, bem, é, bem do jeito, que eu tinha feito, antes mesmo, é, uma conexãozinha, aí, outra conexãozinha, não vai, fazer isso aqui tudo, achando que eu vou refazer, talvez aqui, eu já faça, talvez fique melhor, se eu fizer assim, eu já tô até ali, eu já tô de cá, Essa Beleza, aí é só A questão que eu falei, né Daqui pra lá Vai ter essa Essa passagem Eu tenho que fazer Pra ficar Pra ficar do jeito que eu quero É que rapidinho vamos só terminar Isso aqui, a gente já encerra o episódio Faz Daqui até lá não é Faz o mínimo aí Aí faz pra cá Agora sim é um declive que eu Que eu curti Porque normalmente esses declives são muito abruptos Aí, né Agora só falta realmente ligar Uma linha daqui Até Na verdade Coloca aqui, depois aqui, depois aqui E depois Entra, chega e sai desse lugar, né Daí aqui Será que ficou legal? Diga aí nos comentários O que vocês acharam dessa Meu Meu muro de Fazer algo melhor aqui Esse meu muro de De trem aqui Da hora Uma ruazinha aqui, né Coloca um pouco de Um comérciozinho e tal Tem que tirar Planeamento daqui Meu Deus O episódio tá muito longo Eu preciso encerrar Galera, é isso aí Diga nos comentários O que vocês estão achando Dessa cidade Eu quero ver o feedback De vocês Me deem sugestões aí De mods E no mais Até o próximo vídeo Galera Falou Galera